A série The Office é uma das séries de comédias mais queridas de todos os tempos, tendo começado lá em 2005 e terminando em 2013. É realmente um grande sucesso e tem muitos fãs. Porém, segundo um novo rumor, esta série será rebutada para uma versão atual. Pois é, mas será que isso vai funcionar, hein? Qual que vai ser a temática? Afinal, a série original tratava de uma empresa de papel. Isso aqui não funciona mais nos dias de hoje. Vai ser legal ou, tendo em vista o politicamente correto, vai dar tudo errado? E quando que vem esse anúncio? De onde são essas informações? Eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo aqui. Seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e este vídeo faz parte do nosso quadro Notícias Nerd, no qual eu sempre trago aqui informações para vocês ficarem por dentro, ficarem atualizados de tudo que está rolando aí no mundo do entretenimento, filmes, séries, Marvel, DC, quadrinhos. Então, se você quer ficar sempre atualizado, já vai se inscrevendo aí se não for inscrito e ative o sininho de notificações, beleza? E rapidão, só deixa aquele like também para dar uma força, para ajudar. Meu, muito obrigado de coração. E bora então falar sobre essa notícia que está gerando conversas na internet, preocupações, pessoal. Porque The Office é uma série muito engraçada, mas com um tipo de humor muito específico. Eles têm várias piadas de humor ácido e um humor bem descompromissado, né? Inclusive, é por isso que a série faz tanto sucesso, porque é aquele humor constrangedor. É o estilo mockumentary, que é como se fosse um documentário, só que de zoeira, né? Esse termo mockumentary significa isso. E a galera curte pra caramba, porque é aquele humor constrangedor. Você vê os personagens ali em situações completamente inacreditáveis, só que dentro de um escritório. Então, a gente tem esse contraste, é realmente uma ideia muito bacana e tem muitos fãs por causa da qualidade do humor, né? Inclusive, a gente tem ali o final da série que deixou a desejar em vários pontos, mas 90% da série é muito querida pelos fãs, considerada aí uma das melhores séries de comédia de todos os tempos. É importante mencionar que a versão americana, com o Steve Carell no papel de Michael Scott, o protagonista da série, é, na verdade, a segunda versão do The Office, porque a primeira era britânica, né? Eles até chamam de The Office UK, lá do United Kingdom, o Reino Unido, que foi criada pelo Rick Gervais e o Stephen Merchant. Mas, não fez muito sucesso, teve apenas uma temporada, acho que nem chegou a terminar uma temporada, foi mais um piloto mesmo, uns dois, três episódios. E depois, tiveram a ideia de fazer a versão americana, o episódio piloto é praticamente o mesmo da versão britânica, e a série foi um sucesso, tendo aí ao todo nove temporadas. Só que, como eu disse, com um tipo muito específico de humor, esse humor constrangedor, embaraçoso e com piadas muito ácidas. E aí fica a questão, se eles fizerem um reboot hoje em dia dessa série, vai funcionar? Porque a gente tem piadas ali no The Office que hoje em dia seriam consideradas extremamente ofensivas, hein? Beleza, mas antes da gente responder essa questão, vamos falar de onde vem essa informação. A fonte que informou que The Office vai ganhar um reboot foi o Puck News, pelo Screen Rant. E eles disseram ainda que o anúncio oficial vai acontecer depois da greve dos atores e dos roteiristas de Hollywood. Quando a greve terminar, inclusive, já tem ali, via deadline, informações dizendo que realmente as coisas já estão se acertando, que eles chegaram a um acordo, que o negócio vai se resolver. Então, a greve terminando, a gente vai ter o anúncio oficial do reboot acontecendo. E segundo essa informação, podemos até tratar como um rumor, o Greg Daniels, que é o criador da versão americana, ele vai voltar para fazer esse reboot. Então, é do mesmo criador, o que pode sinalizar ali uma fidelidade em relação à obra original. É interessante porque no ano passado, o Greg Daniels já tinha comentado sobre essa questão de trazer a série de volta para os dias atuais. Ele falou o seguinte, abre aspas, não acho que seriam os mesmos personagens, mas sim uma extensão daquele universo, sabe? Como The Mandalorian é uma extensão de Star Wars. Então, segundo ele, seria interessante trazer essa série de volta nos dias atuais, mas seriam personagens novos, vidos por novos atores, outras histórias. E como eu mencionei ali no começo, The Office passa dentro de uma empresa de papel. Hoje em dia, no mundo tecnológico e digital que a gente está, isso não funciona mais, então eles teriam que adaptar, né? Ser um tipo de startup, alguma coisa assim, envolvendo tecnologia, redes sociais. Só que ele disse que seria ali dentro do mesmo universo de The Office, não precisa ter necessariamente uma conexão, mas com personagens novos, com uma trama diferente, mas seguindo o estilo ali de mockumentary, né? Que eu falei que é o documentário de zoeira. Isso o que o Greg Daniels falou. A informação lá do Puck News é que vai ser um reboot. O que a gente entende por reboot é que são os mesmos personagens, mas agora vivido por novos atores e dentro de uma trama atualizada, uma trama reconstruída. De um jeito ou de outro, eu acho que isso é um tremendo engano, pessoal. Porque, como eu disse, o charme do The Office, o que atrai o pessoal, é o tipo de humor ácido, piadas constrangedoras, momentos icônicos, e tem muita coisa ali que não funciona hoje em dia por causa do politicamente correto. Várias piadas de The Office ali não passariam hoje em dia, inclusive o próprio Steve Carell já falou disso. Ele já mencionou que acha que não funcionaria hoje em dia, porque a gente sabe como o humor está sendo perseguido por causa da turma politicamente correta, né? Claro que nós precisamos respeitar as pessoas, mas o humor necessariamente implica em uma piada que tem ofensa. Não tem como você fazer humor sem você mencionar uma característica de alguém, um erro de alguém, de tirar sarro de alguém, senão não é humor. E eu até abro um parênteses aqui, né? Porque a turminha que fica ali patrulhando e falando que isso é ofensivo, que isso é racista e tudo mais, quando faz crítica com pessoas que eles não gostam, com grupos que eles não gostam, críticas até caluniosas quando eles chamam grupos aí de istas, sabe palavras com istas no final que eu não vou mencionar aqui para não dar problema no vídeo? Aí essa turminha fala, aí tudo bem. Inclusive produções mais de esquerda, mais progressista, fazem piada com o pessoal e não tem problema nenhum. Aí eles se aplaudem entre si. Mas esse tipo de piada envolvendo outros grupos, ah, meu filho, essas aí não passam não, eles vão taxar de ofensivo, vão falar que tem que sair do ar. Então é um grande problema se esse reboot for feito nos dias de hoje. Inclusive, a própria atriz Mindy Kaling, que vive a Kelly lá na série, ela já se pronunciou a respeito disso. Ela falou o seguinte, abre aspas, Inclusive, acho que essa é uma das razões da série ser tão popular, porque as pessoas acreditam que há uma espécie de destemor nela, fecha aspas. Então ela está falando que os gostos mudaram, porque o que ofende as pessoas mudou também. Então o que era engraçado naquela época, hoje em dia vai ser considerado ofensivo. Por exemplo, se você pegar o personagem do Kevin, ele é um personagem totalmente estereotipado, por ser gordo ou acima do peso. Então, eles zoam muito com isso, mas o Kevin é um dos personagens mais divertidos e mais queridos de The Office. Então é o que eu falei, aquela questão do humor. Envolve você tirar a sarra da cara de alguém. Mas isso não precisa ser necessariamente ofensivo. Porém, a Mindy Kaling, que interpreta a Kelly, e também escreveu vários episódios de The Office. Não só ela, mas também o ator que interpreta o Tobey, o próprio BJ Novak, que é produtora, e também escreveu vários episódios, que interpreta o Ryan. Ela escreveu episódios de The Office, e ela tá falando isso aqui. E pra quem não sabe, a Mindy Kaling é a criadora e roteirista daquela famigerada série Velma. Se você não assistiu, olha, assiste por sua própria conta e risco, mas eu já vou adiantando que é uma bela porcaria. Destruíram a turma do Scooby-Doo, hein? Então, se nessa entrevista recente, ela já sinalizou que as coisas mudaram, inclusive que as pessoas gostam tanto dessa série, por achar que ela é uma série que tem um destemor, ou seja, que ela não teme o politicamente correto que ela fala mesmo, a gente já tem uma sinalização de que se essa série acontecer, mesmo que tenha o Greg Daniels, o mesmo criador, produzindo, a gente vai ter um tipo de humor bem diferente. E eu até acho que a produção pode se sair bem, pode ser engraçada, mas vai perder a essência do The Office. Porque, como eu disse, o foco é esse tipo de humor, e é muito engraçado. Quem assiste The Office e não dá risada pelo menos uma vez, tá assistindo errado, hein? Fala sério. Por enquanto, se trata apenas de um rumor, mas que existe a possibilidade, eu acho que existe sim. Só não sei se vai dar certo, hein? Mas essa é a minha opinião. Comenta aí embaixo o que você pensa a respeito de tudo isso. Acha que é possível fazer um reboot do The Office sem problema nenhum? Você acha que dá pra fazer piadas politicamente corretas e ser tão boa quanto a série original? Ou que eles têm que chutar o balde e fazer piadas politicamente incorretas e seguir o barco levando aí à frente o estilo da série original? Já deixei aqui a minha opinião, mas quero saber a opinião de vocês, beleza? Escreva aí embaixo, não se esqueça de curtir o vídeo, deixa um like aí pra dar uma força pra gente, rápido e fácil, vocês vão ajudar demais. E se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos aqui do Notícias Nerd, de todos os outros quadros que a gente faz pra você sempre ter conteúdo desse mundo do entretenimento e ficar atualizado, beleza? Eu sou o Saldo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima conversa de nerd. E aí E aí